É incrível o número de pessoas que ainda acompanham e acreditam nessa desinformação que esse sistema globo passa para o povo brasileiro. É inacreditável, inacreditável. Foi um absurdo como que essa rede, esse balaio de coisa ruim chamada Rede Globo, Sistema Globo, Globo News, eles trataram o caso do Donald Trump, que sofreu um atentado, poderia não estar vivo agora e simplesmente ainda foram a favor da pessoa que fez esse atentado e que teve que ser abatida. Ele foi um assassino. Ele acabou, essa história toda, acabou com uma perda de uma vida, que poderiam ter sido duas. A sorte é porque Deus estava com a mão no lugar certo, na hora certa, porque o presidente americano, o ex-presidente Donald Trump, poderia agora não estar vivo se esse tiro tivesse sido certeiro. E mesmo assim, essa coisa horrível, asquerosa que é a Rede Globo ainda tentou contornar esta situação para que este, essa pessoa, esse objeto, ainda saísse de uma situação favorável. Tem certas coisas que infelizmente eu não posso falar aqui, né? Porque senão o canal, esse vídeo não vai ser encaminhado, o canal perde a monetização, enfim. Mas eu conto as palavras, eu vou falar. A Rede Globo de televisão, ela está sim a favor do sistema que está aí, tá? Esse sistema imundo que está aí. Ela sim, ela sabe que esse presidente atual dos Estados Unidos, esse Biden, que cria uma indústria da guerra, porque o que nós estamos vivenciando hoje é uma guerra produzida, criada por conta do sistema que está aí. Mas, infelizmente, o que acontece? O povo não tem esse conhecimento. O povo está totalmente desinformado por conta de que acompanha essa porcaria de Rede Globo. Esse sistema que está aí, que não ajuda em nada. Bom, mas a intenção é não ajudar mesmo. É separar para governar. Essa que é verdade. Quanto mais separação, melhor para eles. Melhor para esse sistema que está aí pelo mundo afora. E que muita coisa ainda vai ser contada. Muita coisa. Eles não querem que o Donald Trump viva ou que esteja na presidência dos Estados Unidos, porque existe um interesse muito grande por esse conflito que está aí. Existe. Porque se faz necessário esse conflito. Existe muita coisa em jogo. A indústria das armas é uma delas. A Black Rock é uma delas. Precisam vender armas. E você só vende armas através de guerras. E outros interesses também. Nós sabemos. Os Estados Unidos estão perdendo o seu monopólio. O seu império. O império americano está ruindo. E isso não pode deixar de acontecer. Isso é uma das coisas. Não é? E a gente sabe o porquê esse conflito com a China. Porque Estados Unidos está quebrado. E se as pessoas passarem, os países passarem a não trabalhar mais com o dólar, acabou os Estados Unidos. Essa que é a verdade. E que ninguém conta. Vocês não têm interesse de contar. Não é? Vocês não têm interesse de contar. Aí ficam dizendo que o cara foi abatido, coitado. Porque eu não posso falar outra palavra. Foi abatido. Foi... Tiveram pena de um cara que tentou contra a vida de uma pessoa e acabou tirando a vida de outra pessoa. E aí o cara é coitadinho. Para a Rede Globo é coitadinho. Para Globo News, o G1 é coitadinho. O que é isso? Inversão de valores? Meu amigo, minha amiga, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que eu não assisto a Rede Globo. Eu não assisto o Sistema Globo de TV. Nem de TV, nem de rádio, nem de nada. Porque eu não vou compactuar com tudo isso que está aí. Não vou fazer isso. E eu espero também que você não aceite mais ser enganado. Hoje você tem a internet, você tem o YouTube, você tem vários vídeos sendo produzidos diariamente. É por isso que eles querem o controle das redes sociais? Porque eles não querem que as coisas apareçam? Eles não querem que você fique sabendo de muita coisa? Eles querem te controlar. Absolutamente o controle pelo controle. Eles não querem que você saiba o que está acontecendo de verdade. O que aconteceu com Donald Trump foi a mesma coisa que tentaram fazer com Bolsonaro. Que disseram que foi uma fake news. Que nada daquilo havia acontecido. E você, como um idiota, acreditou. Muitos acreditaram. As pessoas que têm mais entendimento e esclarecimento. Que sabiam do fato, da realidade. Da verdade. Agora você, você que acompanha esse lixo de mídia. Para, meu amigo, de assistir a esta porcaria. Ela está levando você para o buraco. Rede Globo nunca foi, não é e não será amigo da sociedade. Lembrem, na época, que agora pegou muito mal. Agora pegou muito mal. Que eles eram contra a polícia e a favor de bandido. Ainda são. Mas agora eles tentam passar um pano. Eles tentam melhorar a imagem deles. Mas agora o estrago já foi feito. Todo mundo conhece quem são vocês. Todo mundo conhece qual é a intenção da Rede Globo. Qual é a intenção desse sistema. Porque vocês estão a serviço de um sistema maior. De algo maior. Vocês estão ganhando dinheiro para acobertar muita coisa. Agora, enquanto tiver dinheiro, vocês vão aceitando. Vocês parecem... Enfim. Não posso estar falando aqui. Mas vocês entenderam o que vocês parecem por conta de dinheiro. Né? Vamos deitar na cama. Enfim. É muito triste você ver o povo deixar ser enganado. Mas olha, isso tudo está mudando. Toda essa situação está mudando. E vocês já sabem disso. Vocês já sabem. Por conta da audiência de vocês. E olha, e vocês vão derreter. Nada que vocês venham fazer vai dar certo. Porque vocês são contra a família. Vocês são contra a pátria. Vocês são contra a fé. A religião. Os bons costumes. Vocês são contra tudo isso. Vocês querem a destruição da família. Vocês querem a destruição dos bons costumes. É isso que vocês querem. Vocês só apostam em coisas ruins. Vocês só produzem coisas ruins. Vocês não valem nada. Vocês... É preferível eu ficar calado. Senão eu vou falar coisas que eu não devo falar. E eu não vou baixar ao nível de vocês. Não vou fazer isso. O povo tem que entender o que está por detrás. E esse meu trabalho que eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer com que o povo entenda. É na linguagem do povo que eu vou passar todas as informações. Das coisas que estão acontecendo. Nesse país e fora desse país. A quem vocês trabalham. Qual o interesse real de vocês. De estarem defendendo esse monte de porcaria. Que nós vemos aí. Tudo que nós temos hoje em dia. Produzidos por vocês. É contra a família. É contra o patriotismo. É contra o país. Os bons costumes. Esta que é verdade. E vocês tentam de todas as formas. Fazer com que isso seja lastrado. Mas não vai conseguir. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão ter êxito. Muita gente que acreditava. Hoje já não acredita. Volto a dizer. Haja vista. A audiência de vocês. Está uma porcaria. Não é a Rede Globo? A audiência está uma porcaria. A própria Globo. Seus funcionários. Quando saem desse sistema. Quando vocês metem o pé na bunda. Desses funcionários aí. Seja artista. Seja o que for. Eles abrem o bico. E aí vem engrossar a fileira de cá. E aí vem contar. O que vocês. De fato são. Porque vocês. Querem o mal. E o mal. Não vai vencer o bem. Vocês não vão conseguir. O que vocês querem. Está lá. Ele foi alvejado. Mas não perdeu a vida. Ele foi alvejado. Mas quem levou o tiro no pé. Foi o Biden. Que agora mais do que nunca. Donald Trump. Será eleito. E essa guerra que nós estamos vendo. Esse conflito que nós estamos vendo. Que a intenção do sistema. É envolver o mundo todo. Porque vocês querem a diminuição. Das pessoas da terra. No planeta. Isso vai acabar. Com o Donald Trump. Na presidência dos Estados Unidos. O povo americano não merece isso. Nem tão pouco. O mundo. Porque vocês são podres. É uma corja. É um balaio podre. Que vocês são. Vocês não vão conseguir. Não vai ser da forma que vocês estão pretendendo fazer. Não vai ser. Tenha certeza disso. E aqui. No nosso país. Nós estamos consertando sim. Vocês estão se cagando de medo das eleições de 2024. Vocês estão se cagando de medo. O sistema aqui no Brasil está se cagando de medo. Porque vocês sabem muito bem. Se Donald Trump. For eleito. O que vai acontecer aqui dentro. A limpeza que vai ser feita aqui dentro. Então vocês vão ter que arregar. Essa aqui é verdade. Vocês vão ter que arregar. Essa sacanagem que é feita com o povo brasileiro. Onde na época que Bolsonaro levou a água para o Nordeste. Hoje a água foi cortada. E o pobre do nordestino tem que estar comprando água. Isso é sacanagem. Vocês querem acabar com o povo. Agora o povo tem que levar a chibata. Mesmo porque acredita nessa porcariada que está toda aí. Mas isso está mudando. Tenha certeza disso, Dona Rede Globo. Tenha certeza disso. Globo lixo. Vocês são a Globo lixo. Falta pouco. Outubro está aí. Aqui no Rio de Janeiro vocês não vão levar. São Paulo vocês não vão levar. E eu tenho certeza que na maioria esmagadora de todas as cidades. De todos os municípios. Por esse Brasil afora. Vocês não vão levar. Vocês não vão conseguir dividir o país. É dividir para governar, não é? O sistema é assim. Ele divide, enfraquece. Que é para depois lhe comandar. Que é para depois querer imperar. E é isso que vocês, Globo lixo, vocês precisam. Porque se isso acontecer, é mais dinheiro que vocês vão ganhar. Mas isso vocês não vão conseguir. Meu amigo, minha amiga, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Fortaleça esse canal aqui. Venha fazer parte dessa família. Faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou dando, de novo, a minha cara, a tapa. Eu estou me expondo para que você tenha a sua salvação. Para que a sua família tenha a sua salvação. Para que você volte a ter dignidade. Porque o pobre, nesse país, a maioria, a maioria, por isso que esse sistema que está aí nojento, nefasto, gosta do pobre. Ele gosta de manter as pessoas na pobreza. É isso que eles querem. Porque eles precisam disso. E vocês não vão perder a dignidade. Tenham a certeza. Enquanto esse canal tiver vida, eu vou estar aqui falando. Vou estar aqui defendendo a minha pátria, a minha sociedade, a minha família, em primeiro lugar. E eu não vou aceitar que vocês venham fazer isso. Porque cada um de vocês já tem a vida de vocês planejada lá fora. Vocês têm casa lá fora. O que der de merda aqui dentro, depois é fácil vocês irem lá para fora. Com a burra cheia de dinheiro. Mas isso não vai acontecer. O povo está acordando. E não vai permitir. Essas eleições vão ser o termômetro do que mais medo vocês têm. Vai comprovar isso nessas eleições. Meu amigo, minha amiga, deixe seu like, deixe um comentário. Compartilhe o máximo possível desse vídeo. Porque esse vídeo não pode ficar esquecido. Nós temos que mostrar o que de fato está acontecendo. O povo tem que acordar. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. O nosso vídeo não precisa ser. O nosso vídeo não pode ficar esquecido. O outro vídeo não sabe. O que é isso não pode acontecer. Ofeito? O nosso vídeo não pode ficar aqui. E aí